Ciência no elevador com Dona Claudine Alô, Lio, que não há aulas? Alô, Lio? Oi, Dona Claudine, Elisa, a senhora tá boa? Tô boa, graças a Deus, tudo bem. E você, como é que você tá? Tudo bom? Graças a Deus, e aí? Tô bem, tô joia, mas tô aqui preocupada, procurando um negócio que eu não tô achando, Dona Claudine, eu tô precisando. Ah, tá procurando o Nemo? Não, eu tô procurando uma cesta de pão, grande assim, de palha natural, sabe? Vime, vime? Isso, tipo de vime. Ah, eu sei qual é, eu acho que eu lembro dela. Aquela era velha, Elisa, pelo amor de Deus. Tá procurando aquilo, você já deve ter jogado fora miliano. Miliano, deve estar enterrado aí, já, com as múmias do Egito. Ô, Dona Claudine, essa não tá enterrada com as múmias, não, mas tem uma que tá. Não, é que eu tenho uma cesta aqui, se você quiser, eu posso botar no elevador, e aí você vê se funciona. Mas pode ser que você abra e tenha manuscritos da Bíblia dentro, de tão velha que é a cesta. É sério, a pedra roseta vai estar lá de maumé. Ô, Dona Claudine, o armário da senhora, por acaso, se chama Caverna do Horror? Não, é Caverna do Dragão mesmo. Some as coisas e não aparece. Aí aparece, depois some. Então, porque se fosse a Caverna do Horror, eu ia perguntar se a minha cesta tava aí. Mas, na verdade mesmo... Por que cesta do Horror? Quer dizer, Caverna da Cesta. Quer dizer, o quê? Os arqueólogos israelenses, um grupo de arqueólogos israelenses, eles encontraram lá no deserto da Judéia, num lugar, assim, super difícil de chegar, só chega fazendo rapel, sabe? Eles descobriram fragmentos de pergaminhos manuscritos com textos bíblicos, datados de dois mil anos atrás, aproximadamente. Meu Deus, que delícia! Esse Indiana Jones adora essas coisas de arqueologia e de ver múmia, de encontrar coisa. Dois mil anos? Dois mil anos. Como era? Como que descobriram? O que que tinha? Tinha o pote de ouro. Nessa época era de Jesus, não era? Exatamente. Exatamente. Olha só. O ar quente e seco de lá, daquela região, aqui da Judéia, ajudou a preservar esses três achados que são incríveis, são muito legais mesmo. A entidade que toma conta dessas pesquisas se chama Autoridade de Antiguidades de Israel, sigla A-A-I, né? Eles disseram que eles encontraram lá. Primeiro, esses fragmentos de manuscritos encontraram um esqueleto parcialmente mumificado de uma criança, que deve ter mais de seis mil anos, aproximadamente. A criança? A criança. E uma cesta de artesanato, de material vegetal todo trançadinho, praticamente intacto. Essa cesta... Tá isso, a cesta! Então, essa aqui... É como as coisas antigamente era melhor, Elisa. Era mesmo, essa aqui durou dez mil e quinhentos anos. Mas feitinho, né? Aqui agora a gente tem essa cesta, não dura nada. Gente, mas era seis mil anos a múmia. A criança. E a cesta, dez mil e quinhentos anos, dona Claudine. Mas peraí, vamos pensar um pouco, que agora acho que me dão tilts. A cesta... A criança estava na cesta segurando o jarro com o papelzinho? Nessa mesma região, há 70 anos aproximadamente, foram encontrados os chamados manuscritos do Mar Morto, que forneceram, assim, tipo uma fotografia, uma revista de variedades da época de Jesus e bem antes de Jesus, lá, há dois mil anos atrás. Acharam uma contigo, uma caras e uma tititi da época de Jesus. Eu não acredito que naquela época já tinha TV fama. Esses manuscritos do Mar Morto foram encontrados ali entre 1940 e 1950. Agora, esse de agora, foram encontrados num lugar que eles estão chamando de caverna do horror. Por isso que eu falei pra senhora. E essa caverna fica a 80 metros abaixo do topo de um penhasco. E só se chega ali fazendo rapel. O que a senhora acha que os cientistas estavam fazendo lá? Olha, eu só penso maldade, você sabe, né? Eu tenho uma cabeça que só pensa porcaria. Mas por que que é horror? E esse nome aí, Caverna do Horror, na verdade, é um apelido pra uma gruta encontrada no deserto da Judéia, lá em Israel. É a Gruta Número 8. E esse nome foi dado porque alguns refugiados lá da região foram encontrados mortos ali dentro. E aí eles se encontrou, achou muito triste essa história, muito macabra. E aí deram esse nome de... Quer dizer, essa é uma das versões, né? Deram esse nome de Caverna do Horror. Os cientistas estavam lá porque o governo de Israel faz uma espécie de ronda ali, bem intensa, desde os anos 1950, né? Quando foram encontrados os pergaminhos do Marmoto. Porque tem muitos larápios ali, muitos ladrões querendo buscar relíquias pra vender no mercado clandestino. E aí o governo identificou as rondas ali. E especificamente, desde 2017 pra frente, naquela região eles achavam mesmo que tinha alguma coisa, porque tinha muito... Ah, olha no tesouro perdido, né? Meio Gunes. Exatamente. E aí intensificaram as buscas e encontraram isso. E os cientistas já identificaram. Vamos lá. Os manuscritos, tem cerca de dois mil anos, remontam certamente a um trechinho ali da Bíblia, que são os escritos de dois profetas. Que são Zacarias e Naum. É um conjuntinho ali conhecido por profetas menores. Gente, mas eu queria muito pôr a mão num papiro. É um papiro? É um papiro. É tipo um papiro. É isso mesmo. Menina, Zacarias e Naum, que coisa louca tudo isso. O que mais? O que mais? Então, os cientistas lá desse grupo de Israel, eles conseguiram identificar e eles reconstituíram cerca de onze linhas escritas em grego. E eles conseguiram encontrar quais são exatamente os versículos certinhos desse trecho aí de texto, que correspondem justamente a passagens bíblicas dos livros de Zacarias e de Naum. Outra descoberta anunciada nessa última semana, dona Claudine, por esse mesmo grupo, foi esse esqueleto da criança, que segundo as análises tem cerca de seis mil anos. E os pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, que são aí os pesquisadores importantes, disseram que fizeram ali uma tomografia computadorizada na criança. E, aparentemente, a criança tinha qualquer coisa entre seis anos e doze anos, quando ela morreu. E, pelas condições onde o esqueleto foi encontrado, os arqueólogos concluíram que a criança encontrada numa posição fetal, num pocinho cavado ali sob duas pedras, foi cuidadosamente envolvida no tecido por alguém. Sabe quando a gente faz um wrap, assim, uma panqueca? Isso, sim. Um tecido, exatamente como se fosse um pai, uma mãe, que tenha protegido o seu filhinho antes de enterrar. Tem um arqueólogo chamado Ronit Lupu, que é dessa Universidade de Tel Aviv, que é um dos líderes aí dessa equipe, ele diz exatamente isso. Ele falou assim, traduzindo aqui em português. Ficou óbvio que quem enterrou a criança se envolveu com o tecido e empurrou as pontas do pano para baixo dela, assim como um pai cobre um filho com o cobertor um pouquinho antes de dormir. Meu Deus, sem imaginar isso. Nossa, meu Deus, eu estou bem louca agora. Saudade de um museu, né, Elisa? De história. Nossa, daquelas grandes exposições que aconteceriam aí, dona Claudinha. Aquelas lúmias que a gente fala, não acredito que isso é uma coisa de tantos mil anos. E eu, ansiosa, não consigo nem esperar a comida quando eu peço aí no aplicativo. Imagina, seis mil anos. Fala mais. E o que mais tinha lá? Fala mais. E aí tem a cesta também, né, que é uma cesta aí de aproximadamente 10 mil anos. 10 mil anos? Ela foi datada com o carbono 14, que é aquela técnica já super conhecida, né, de isótopos. Você compara o carbono do material que está sendo avaliado com o carbono 14 e, a partir dali, você consegue checar por quantos anos aquele material existiu ou desde quando ele existe, né? Não tem nada parecido com esse tipo de artefato encontrado e registrado, segundo os cientistas dessa equipe. E parece que era, assim, um artesanato muito bem feitinho, sabe? Com material vegetal trançado. E a sua cesta? Que tá aqui na minha área de serviço. É sério? Ai, tá aqui. Lembra aquela vez que a gente foi fazer o piquenique? Meu Deus, olha, se você não tivesse uma... Tá uma bagunça. Eu vou dar uma limpada nela, ponho no elevador e aperto e desço aí. Muito bom. Um beijo bem grande pra senhora. Beijo, querida. Ah, eu já até vi a hora que eu terminar de limpar a múmia. É, quer dizer... Ah, cesta. Ai, quanta coisa louca. Tchau. Ciência no elevador é apresentado por Carol Góes e Elisa Marconi. Se você curte esse podcast, assine nossa campanha e ajude a levar ciência pra rua. Saiba mais em ciencianarua.net A CIDADE NO BRASIL